A CIDADE NO BRASIL 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 foram alguns assuntos abordados na lição proferida pelo antigo Ministro da Agricultura Portuguesa. O aspecto fundamental da lição se entrou-se no tema a ciência posta ao serviço do agricultor, que tem como objetivo o aumento da produtividade. Culturação e culturação é o primeiro ato que se pode fazer pelo agricultor português, disse o professor Vaz Portugal. O acontecimento de maior projeção política foi sem dúvida a tomada de posse do 3º Governo Regional. Um elenco quase totalmente renovado vai agora administrar a coisa pública. Com maior ou menor talento, o futuro dirá. Dos anteriores ficaram Motamaral, Álvaro Damas, Costa Neves e Adolfo Lima. Germano Domingos regressa, mexe agora no equipamento social. As linhas de força da nova governação foram traçadas no discurso da posse. Um importante discurso onde Motamaral revelou uma firmeza que impressionou e que ficará a ecoar nos próximos tempos. Por nossa parte, continuamos a entender a autonomia como um processo dinâmico suscetível de sucessivos aprofundamentos e em cada um dos seus estados de progresso, absoluta e totalmente irreversiva. Ou seja, não estamos dispostos a ceder aquilo que laboriosamente conquistamos em luta heroica contra a ditadura comunista dos tempos do Gonçalvismo na altura da elaboração da Constituição e depois, no ano áureo das conquistas autonómicas, no nosso Estatuto. Não cederamos. Aos órgãos de soberania, incumbe exprimir no plano dos princípios e em atuações concretas a sua convergência com esta posição fundamental para integrar o respeito da Constituição e do Estatuto, que é a lei de grau superior quase constitucional, e sobretudo para respeito das liberdades açorianas, que são a expressão da dignidade dos açores e do povo açoriano. Assim ficarão abertas largas vias para a revisão do Estatuto e para a própria revisão constitucional, em 1987, ou antes ainda, se sempre vier a ser antecipado. José Maria, o que é que você pensa da política? Bem, eu não sou político, mas não tenho, assim, um grande interesse mesmo para a política, mas a política é um movimento de pessoas, assim, elevadas, essas pessoas é que podem, mais ou menos, se meter e dentre nessas coisas. Você acha que é preciso ter uma vocação para ser político? Certo. Deve haver um ideal. Quer dizer, a pessoa deve se tirar esse ideal de ser político. Também não. Você vive bem? Pois vivo, graças a Deus vivo, assim... Remediadamente? Sim. Vivendo, vamos ver... Quanto é que você ganha? Eu ganho 34 contos, sim, mais ou menos. Tenho os descontos de 26 e tal. Faço-se vivendo, quer dizer, privando de certas determinadas... Na Estatuto, a sua mulher também trabalha, de maneira que isso ajuda a equilibrar o orçamento familiar. Ajuda, ajuda, mas se não fosse assim, era mal. Você, naturalmente, pensa que a vida está bastante cara, como todos nós pensamos. O posto de vida cada vez sobe. Você acha que é difícil viver hoje em dia? É mais difícil hoje em dia de com os tempos atrás, por exemplo? É mais difícil viver agora, porque talvez nós estivéssemos habituados, antigamente, a mais uma mederação. Agora vivemos, talvez agora, mal acostumados a querer... Andamos a apertar o cinto. A atingir de tudo. Você é religioso, José Maria? Sim, sim. E isso é importante na sua vida? É muito importante. Para mim é muito importante. Porque eu vivo... Diga a diga. Tudo que o meu pai, os meus pais me ensinaram de criança, e levarem-me à missa, todos os movimentos religiosos... Portanto, você teve sempre uma educação religiosa. Certo. Que mantém. É católico praticante. Certo. Aliás, eu sei que você faz parte de movimentos religiosos, como a Legião de Maria, e é cruzista também. Sim, senhor. Porque é que faz parte desses movimentos? Faz parte, porque... Eu tenho que... Integrar mais no... Não há alimentação para mim próprio. Porque sou ali, aqui, um elemento... A parte moral, de convivências, quer ambiente familiar, quer o contato com as outras pessoas. Porque lá somos formados. E se ajudam no dia-a-dia, no seu dia-a-dia. Ajudam muito mesmo. O facto é que a vida não está para graças, o seu cotidiano está cada vez mais ameaçado, cada vez são mais as razões para você estar apreensivo do que descontraído. Não lhe bastava já a grande ameaça, que sobretudo os nós pesa da guerra nuclear. A possibilidade de toda a nossa civilização voltar à Idade Média. O fantasma do holocausto nuclear que as superpotências dizem não querer. Mas há outros problemas, apesar de na consciência. Os ecologistas dizem-lhe que a terra e as águas estão cada vez mais poluídas. Os economistas que a situação é de crise. Os psicólogos que o stress está a dar cabo de si. Os moralistas que há uma crise de valores. E os políticos dizem-lhe que cada vez você ganha menos e gasta mais. E o pior é que você sabe que é verdade. Até porque vêm aí mais aumentos. Razões de sobra para você andar azedo, quesilento, implicativo. Mas tudo isto pode não significar coisíssima nenhuma para si ou para mim. Tudo depende do valor que lhe atribuímos. O mais importante de tudo pode ser o nosso relacionamento com os outros e as pequenas coisas que fazem a felicidade do dia a dia. Há uma fórmula do saber viver para cada pessoa. Há uma receita de bem-estar na vida para cada um de nós. A receita do José Maria é em cada passageiro um amigo. E a gente pode falar do José Maria é em cada um de nós. Sim, para ti é vinte, nesta vez eu passo-te um desculpe, meia passagem. O senhor podia me deixar mesmo lá à porta? Deixe-te, querida, mas tu tens de ficar assim mais ou menos a me lembrar-me, depois que eu possa um desculpe, está bem? Está bem. Tu pode chegar atrás um bocadinho com o outro. Olha, eu tenho que ter piede, tu podes arbitrar ali o piede com a máquina. Já chega, pedida, são um desculpe só, está aqui. Ah, pois eu vou dar desculpe. Vamos para o outro. Olha, vocês tenham calma que eu tenho para que chegar. Vem mais um calma, vocês vão ter paciência, vem mais um calma. Chegam mais atrás um bocadinho. Ok, vocês tenham paciência. Chegam mais atrás, oh menino, tenha paciência, querida, chega para atrás, meu amor. Eu não tenho mais do bar, querida, vocês tenham paciência, esperem mais um bocadinho. Manda para cá. Não tem mais do bar, vocês esperem aí um bocadinho. Oh menino, vem mais um calma, querida, tenha paciência. Oh senhor da minha, opa. Sérgio, chega mais atrás um bocadinho, vocês tenham paciência. Muito bom. Bom, bom. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL As imagens e os sons de uma carreira diária normal entre Ponta Delgado e Alagoa falavam por si. Diga-se aliás que foi a primeira vez que uma equipa da televisão faz uma reportagem de Urbana, com toda a dificuldade que isso implica, um autocarro completamente cheio de passageiros, sobretudo de crianças, o que pôs imensas dificuldades aos nossos operadores, Manuel Cunha, e ao assistente França Mota, mas que ainda assim fizeram um trabalho a todos os títulos meritórios. José Maria, porquê é que você é assim com os seus passageiros? Eu sou assim porque quando eu comecei de cobrador a trabalhar, comecei como cobrador. Eu depois trabalhei com condutores que me derem um grande testemunho daquilo que eram. E eu senti aquele desejo, quer dizer, conviver assim com as pessoas, havia mesmo que se sentiam-se felizes. E fiz o possível de conseguir arranjar a maneira de tirar o coletivo para poder conduzir-no. Em 1974 passei a conduzir as urbanas dentro da cidade e estive até o ano passado. Mas eu senti-me porque conviver com as pessoas, a receber o muito que as pessoas nos dão, a gente considera isso um posto de abastecimento. Porque abastecemos aquilo que eles nos dão, o muito que nos dão, e transmitimos um pouco da nossa alegria que a gente tem a receber dos outros. Você sente-se vocacionado para a sua profissão? Para esta de condutor? Sim, sim. É motorista bilheteiro, não é? Ou condutor cobrador? Sim. Se você fosse apenas condutor, talvez as coisas não lhe corressem assim tão bem? Certo, não corria assim porque não tinha o contato direto com a pessoa. Não tinha o contato direto com o público. Porque é muito bom a gente contratar com a pessoa um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, quer dizer, tudo isso ajuda-nos. Que habilitações é que você tens, Zé Maria? Até só à quarta classe, muito tempo. Gostaria de ter estudado mais? Gostava sim, mas... Naquela altura não se propiciava muito. Você é filósofo, Zé Maria? Não. Não é filósofo? É um homem que os pés muito assentos na terra? Sim. Fizerem-me com quem é segurar-se-me, andasse seguro para não escogar. A Urbana apitou três vezes título para uma crónica de Emanuel Jorge Botelho, há tempos publicada num jornal de Ponta Delgada. Uma homenagem ao José Maria, condutor de sonhos. Viver de coluna dobrada, percorrer a monotonia sórdida de um caminho que, de tantas vezes batido, se esquece no bolso como um mapa da memória perdido no forro de um fato único. E depois essa cadeira dura, José Maria, essa mão direita a marcar o compasso do tempo nas cinco velocidades que te permitem. E aguentas, aguentas tudo isso. Começas ali junto ao campo de São Francisco e vais, calheta fora. No fundo, José, regressas quando partes. Como o ciclo da água que deforma o corpo, a tua vida é redonda como redonda o teu leme. José Maria, condutor de Urbana. Um sorriso permanente nos lábios a rasgar o silêncio do toque legislado da campainha que anuncia à químico as paragens sucessivas. De onde te vem essa força? Essa voz que te sai dos olhos e nos abraça quando de ti estamos perto, José. E as crianças, principalmente elas, que pulam, berram, riem na impertinência possessiva do seu estar. Onde vais buscar este espelho que te sai do rosto e lhes retribui sempre a luz da manhã de que te vestes? De que é feita essa tua mão que os afaga quando te furam a empresarial mensagem do dinheiro trocado é tempo poupado? Rendo-me, José. Rendo-me a tua alegria, rendo-me a tua humildade. Rendo-me a essa seiva nova que nos dás, sabe-se lá quantas vezes com o coração a confundir-se com os ossos da vida. E as crianças, José Maria, as crianças tuas, sempre. Há dias atrás, passava perto, os meus filhos pediram-me que parasse o carro. Abri o vidro e eles gritaram. José Maria, José Maria. Não olhaste, não era necessário, apitaste-te três vezes e eles sorriram. De onde lhe vence a força moral, José Maria? Sê pá, sê das crianças, do muito que as crianças me dão, aqueles inocentes, as criancinhas até, que se cheguem junto a mim ali ao volante e me fazem uma pergunta, que muitas vezes aquela pergunta ajuda-me. Porque às vezes eu estou com pensamentos diferentes e a criança fez-me uma pergunta e eu respondi àquela criança. E daí começámos a dialogar, a conversar, mas é extraordinário. Digo, sei que de dia a dia sinto muito, até mesmo com os próprios velhos. Você gosta muito de crianças? Muito. Quantos filhos têm? Quanto a dar. Neste momento estão a vê-lo em casa? Sim. As crianças têm efetivamente uma atração natural pelo José Maria. Podemos comprová-lo pessoalmente na reportagem que fizemos a bordo do seu autocarro. Aí apanhamos este diálogo espontâneo entre uma pequenita e ele próprio. Vais para casa, José? Vais lá para casa, José, não é? Não, ele é meu irmão. Ah, teu irmão? É. Mas já sei que não é. Mas você não vai vir aqui comigo às vezes lá? É, ele fala-me muito assim. Mas é, ele costuma parar lá, mas me faz a ver o teu filho. É, veste a casa que tu vais, não é? É. Para onde quer ir? Deve parar lá. Já estava-me aqui. E nós somos filhos do médico. Nós somos filhos do médico, dermatologista. Qual é o meu nome? É, doutor António José Xavier Iquinha. Conhece? É, se peraí, é. Ele foi transferido para cá. Depois disse que tinha seus cabelos pretos. Hum. Usava-se um bané, mesmo. E... E que andava sempre de farda. E mais? E... Disse que era muito simpático. Ai. Não me diga. É que deixava-se ir para a porta de casa. E eu achei muita piada. Bom? Achei muita piada. É por isso que agora já sei quem é. Era mal? Sim. Dei-te assim, mais ou menos, o formato de que era a pessoa. Não foi preciso mais nada. Já sabias que era eu, não? Já. Descobri lá que quem poderia ser, não é? Havia muitas pessoas parecidas assim com essa cara, não é? Mas não... Como o senhor... Não me apercebi disso. E como sei que o senhor... Como o senhor foi-me se bate comigo e disse logo que já estava habituado a ter um menino e parava ali na minha casa. E eu vi lá que era a senhora. Desde manhã que estou com isto. Estou com uma tosse diabólica. Hum. Agora é? Eu chamo-me Susana. Hum? Eu chamo-me Susana. Susana. Portanto, a gente tem que ser amigos para receber os amigos. Sim. Mas mesmo assim, eu gostava de fazer um amigo. Eu só gosto é de fazer amigos. Não gosto de ter inimigos. Então já tens aqui uma azul. É. Mais um para a coleção. Era aqui que eu gostava de ficar, por favor. Sim, Reina, vais chegar aqui. Mas vais-te ir pela porta atrás, se faz, por favor. Deixe. Está amanhã? Gostei muito de te conhecer. Muito obrigado, igualmente. Imagens espontâneas, cheias de ternura. José Maria, de uma vez a sua filha teve um acidente. E esteve até em perigo de vida. Mas apesar disso, você continuou sempre com a sua disposição habitual no contato com os seus passageiros. Sim, porque as pessoas, nós estamos confiantes. Quando temos a certeza que em qualquer canto da rua, temos um amigo que nos estende a mão, ou em qualquer situação que nós nos encontramos, temos um amigo que diz assim, Pai, estou contigo, pá, conta comigo, pá. Isto é extraordinário. Isto foi assim porque fez-me aceitar e andar assim, sabe, desde que o meu coração partiu. Mas sempre com a disposição de mostrar mais ou menos às pessoas que existia sempre um amigo. Mas eu recebi muitas amizades. Você acha importante ter amigos? Pois, se não tivermos amigos, nós vivemos só. Ai, daquilo que não tem amigo. E os seus amigos nos valeram nessa altura? E isso ajudou a superar essa situação? Sim, quer dizer, a amizade, até mesmo do continente, tive pessoas que me telefonaram constantemente para cá e deram-me um grande apoio à miúda e à minha esposa quando estiverem lá. E pessoas que eu não as conhecia, para intermédio de outras pessoas, pessoas amigas, a que fizerem com que aquelas pessoas chegassem a assolhar a minha esposa e a miúda lá em Lisboa. Amigos, passageiros e outras pessoas que o conhecem são unânimos em que ele é diferente. Uma pessoa disse-nos que gostaria de ser como ele. Outra não soube explicar a razão dele ser assim. E outra ainda falou em bondade. Os depoimentos aqui ficam. O senhor é o chefe dos mecânicos aqui das oficinas do Varela. O que é que o senhor me pode dizer a respeito da personalidade do José Maria de Sousa? O José Maria de Sousa é um bom colega de trabalho. Um bom amigo, um bom motorista. Muito bem assinado para novo, para ver os projetos igual, ou pequenos, ou grados. É tudo igual, bom motorista. Um bom contudo. Por que é que o senhor acha que ele é assim? Porque é, vejo, tenho visto, às vezes acompanho-lhe e vejo da forma que o conduz e da forma que está das pessoas. Por que é que ele terá essa maneira de ser? Como é que o senhor explica isso? A maneira de ser dele, não sei se será de onde a pessoa, não sei explicar. O José Maria de Sousa é para nós aqui, como nosso colega de serviço. A proeita para mim, que eu tenho que falar, é só para mim, não para os meus colegas, não é. É excepcional, quer dizer, amigo nos servir a qualquer hora, não é, como já disse. E prestava-lhe a qualquer hora, porque a gente chama para ele, sim senhor, sim senhor, é de fazer e não, não se nega a nada. Acha que ele tem defeitos também? Se o está, ele não os conhece. Chega ali ao mercado, eu vi isso dezenas de vezes, senhor a certa idade, para entrar na gabinete com embrulhos, ele levantava-se do seu coxê e ia ajudar essas pessoas. Ora, isto é fantástico nos dias de hoje, vê-se uma coisa dessas. Um dos casos que me recordo e que me deixou uma certa impressão e boa, foi passada já há alguns anos, ainda hoje a Maria era o condutor da carreira da central, numa das apertadas ruas de Ponta Delgada, ele meia viagem deparou com um carro mal estacionado, com a traseira toda chegada ao meio da via, impedindo a passagem do carro que ele conduzia. Depois de buzinar apenas uma vez, talvez procurando não incomodar nem os passageiros, nem os vizinhos de quem estaciona mal, saí para a porta do seu lado, atravessou a rua, puxou do carro ao seu devido lugar com as mãos, depois sacudindo-as voltou ao carro quase como dizendo, pronto, já está, não incomodamos ninguém. Ora, isto aqui há 17 anos, ele também deu aqui, quase a estrada, e aqui nesta escola, e mecânica. Já nessa altura, ele era muito competente e revelou essas qualidades que ele tinha. Toda a gente gostava dele. Cerca de 30 jovens, entre os 10 e os 13 anos, entraram no autocarro na avenida Infante do Henrique, e quando ele ainda vendia ou oblitrava até alguns dos bilhetes, um dos moços ritmava com os pés, talvez contrarolando mentalmente alguma canção. José Maria levantou-se e perguntou, então, a batucada quando é que para? Agora, as pessoas todas compreenderam e o silêncio fez-se no autocarro, só que ele não quis deixar a reprimenda no ar, e antes de sentar disse, é porque se há aqui alguém vocacionado para tocar bombo, e talvez comunique isso à direção da banda da rival das musas, sorri e sentou-se. O José Maria, conheço o José Maria há muitos anos, tem pena de não ser como o José Maria, acho o José Maria uma pessoa excepcional. Enfim, eu tenho presenciado muitas coisas do José Maria, principalmente num período em que andei muito de Urbana, e vi atitudes de José Maria extraordinárias, fora de série, posso... Estou-me a lembrar de algumas, eu até escrevi sobre isso, o caso do passado junto ao mercado, as senhoras, mãe e filha, chegavam à Urbana, já atrasadas para apanhar a Urbana, e depois de entrar na Urbana, repararam que tinham esquecido um saco de compras. Muito aflitas, como é que ia ser, como é que não ia ser, e o José Maria, no seu, à vontade, ao menos já não tem problema, esperámos mais um bocadinho, e toda a gente aceitava, realmente, e as senhoras foram buscar o saco à praça e voltaram com o saco das compras, e a viagem fez-me um ambiente de boa disposição. Como profissional, ele é exemplar, zeloso, competente, dedicado. Tem a sorte, também, de trabalhar numa empresa que reconhece e premeia essas qualidades nos seus funcionários. Numa empresa de transportes coletivos, o saber lidar com o público é importante. No concurso para apurar o melhor condutor, o José Maria, a par com outro colega, obteve o primeiro prémio. O condutor desta empresa, o José Maria de Sousa? O ano passado, a meia-dos de Urbana, a administração resolveu atribuir um prémio aos seus condutores. Depois, incidiram-se sobre dez itens. Estes dez itens iam desde a manutenção ao tratamento com o público. A classificação era dada de uma pontuação de 0 a 10, feita quer pelos chefes dos vários setores, quer pela Comissão de Trabalhadores, quer pela própria administração, e no somatório, depois, quem atingisse um maior número de pontos, depois seria considerado, lá, o melhor condutor, assim podemos chamá-lo. Houve dois bons condutores, a dizer que um deles foi exatamente o José Maria. E depois houve outros classificados também, bastante próximos? Sim, houve um grupo de condutores com classificações muito próximas, felizmente. Pode prender-se daí que há um grupo de condutores bastante bom aqui na empresa? Sim. Quantos condutores é que a empresa? A empresa tem 58 condutores. neste momento. Muito obrigado. José Maria, o que é que significou para si a obtenção deste primeiro prémio na empresa? Foi mais um testemunho da amizade dos próprios colegas de serviço, porque foram eles que me, disse o Sr. Engenheiro Minas Ferreira, que foram para eles mesmo que votarem na classificação dos melhores condutores. Você sempre se deu bem com os seus colegas? Deu-me sim, porque foram eles que me ajudaram a chegar aos pontos que sou. Um simples e meio de condutor, transporte coletivo, mas foram eles. com a sua amizade, com os seus testemunhos, enfim, de experiência, conselhos, foi... Mas naquela altura em que você foi o primeiro motorista bilheteiro, não teve problemas aí nessa altura? Pois não. Pois não tive problemas nenhum, porque foram eles, não fiquei veidoso, senti-me sexto feito, porque era sempre um testemunho, dado e reconhecido daquilo que nós damos. O José Maria está vocacionado para o contacto com o público e tem, como se costuma dizer, um coração grande. Quem o diz é a nossa astróloga, que não o conhece, nem ele a conhece. Mais uma vez, os astros têm a palavra e falam verdade em aqui a Souros. A astróloga Susé Talves. Analisando o tema natal de 10 de março de 1943, às 10 horas em Vila Franca do Campo, conclui-se que o nativo tem perspetivas de uma vida repleta de experiências positivas e promessas de realizações e efetivas, tendo em vista o seu próprio progresso e evolução. Reage ao contato com os acontecimentos e procura dirigir o seu destino sem se deixar influenciar pelos outros. É adotado de uma dupla personalidade, o que lhe permite mostrar umas vezes uma personalidade consciente e outras vezes uma personalidade inconsciente quando manifesta muito mais aquilo que sente do que aquilo que o seu próprio raciocínio aconselharia. Na maioria das vezes há um domínio das qualidades morais sobre as intelectuais. Há mais bom senso que raciocínio. O coração fala e compreende mais rapidamente do que a cabeça. Poder-se-á mesmo dizer que o nativo tem inteligência do coração. Tem uma intuição e compreensão bastante rápidas que fazem com que também sinta as coisas. De modo que se o nativo seguir a sua primeira impressão e não se deixar emocionar pelo que vê dificilmente se enganará. Se por vezes se deixa iludir é porque deseja conservar a calma, a paz e sobretudo para não sofrer nem fazer sofrer os outros. É demasiado sensível e a perda das suas ilusões é para si o mais cruel dos sofrimentos. No entanto, sabe dizer não quando a sua consciência assim o aconselhar. Nota-se por vezes no nativo uma certa hesitação mas esta vencida vai em frente e nada o fará parar nem mesmo as dificuldades e obstáculos que possam surgir porque se sente seguro de si devido à fé que o anima. Adapta-se facilmente às circunstâncias e ambientes e o seu desejo de agradar e de ser apreciado torna o seu convívio bastante fácil. É espontâneo nos seus gestos e bastante original no seu modo de agir e nas suas atitudes. Tem uma natureza ardente e impetuosa mas boa e generosa. Seu aspecto jovial e simpático sua voz agradável e palavra fácil seu quase constante bom humor e otimismo grangeiam-lhe muitas simpatias espontâneas e uma certa popularidade mesmo nas camadas mais jovens. Os seus argumentos desorientam e divertam os seus interlocutores. Boas capacidades de trabalho não gostam de nada de ficar inativo e desejando aperfeiçoar-se cada vez mais. O nativo é respeitado e estimado em geral mas seu sucesso é mais honorífico que material. A segunda parte da sua vida será muito melhor e muito mais equilibrada. As suas alegrias são íntimas o contentamento daqueles de quem gosta é uma das suas maiores satisfações. As suas afeições são firmes bem como as suas convicções e para defender tanto as primeiras como as segundas poderá tudo sacrificar e desafiar. Tem o sentido das oportunidades e sabe aproveitar as boas ocasiões que se lhe apresentam. São os próprios acontecimentos que muitas vezes o favorecem. Quanto à saúde pode-se notar certas perturbações circulatórias ser reumatismo principalmente nas pernas e alguns problemas desistivos. Neste momento o nativo passa uma fase de transformação da capacidade para afirmar a sua vontade e conhecer o que realmente quer. Em fins de novembro começará uma nova fase na sua vida. Em dezembro terá que ter cuidado com o fígado a tensão arterial e o reumatismo e também com os gastos exagerados. O próximo ano mostra-lhe boas perspetivas materiais e financeiras e mesmo certos ganhos inesperados. Boas perspetivas financeiras, Maria, está-te parabéns. Você já conhecia aquela senhora de algum sítio? Não. Nunca a tinha visto? O que é que você acha do grosso que ela disse, daquilo que ela disse a seu respeito? Está tudo certo ou há coisas que não estão? Não, está tudo certíssimo. Está? A parte financeira vai tentar muito melhor. Posso-lhe sair toda a bola ou a lotaria? Lembre-se de nós, ela falou ali em dupla personalidade. Você tem duas personalidades, a Maria? Você com as pessoas é assim como nós o conhecemos e em casa é diferente? Não, não, não. É sempre igual? Sim, sim. Em casa depois temos que manter mais um amizade mas temos que manter mais ou menos uma disciplina principalmente com os miúdos para que não haja ou depois um dia abusos mas fazer dos meus filhos um amigo ou que os meus filhos sintem que têm um amigo a qualquer hora que precisam para repreender os meus filhos eu não estou à pancada nem amarrada com eles gosto mais de repreendê-los dialogando com eles fazer ver o que é que pode acontecer uma origem que eles sintam um amigo que depois se precisarem de alguma coisa não vêm ter com os olhos de fora ou contar os olhos de fora às suas faltas mas sim ao amigo que sintem confiança em quem é um amigo. Uma das características do nosso convidado é que gesticula muito disse a nossa astróloga a câmara do nosso operador Manuel Cunha não a deixa mentir mais uma vez a prova dos nove aí está Por que não passa? Por que não passa? Fecha a porta se não for não cai lá Mas o nosso cartunista tem também uma palavra a dizer sobre o José Maria e vai dizê-la através do traço hábil no papel Durante esta meia hora o António Cuspi projetou no papel a meia dúzia de traços a caricatura do nosso convidado O resultado aí está pronto a ser mostrado Ele vai passar-me um desenho para que você também o possa ver José Maria aqui está a sua caricatura Bem interessante por sinal Sim António Cuspi muitos parabéns Fazemos votos para que tenha gostado também deste segundo programa aqui a Souros continua a mandar-nos as suas impressões José Maria muito obrigado por ter participado no programa gostamos muito de ter aqui cuidado com o reumatismo nas pernas Os nossos agradecimentos vão também para toda a equipa técnica que fez o programa e para si muito boa noite e até para a semana em aqui a Souros e até para a próxima E aí 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 E aí